A Secretaria Municipal de Mineração, Energia, Ciência e Tecnologia, CEMECT, realiza, entre os dias 19 a 23, o primeiro curso de formação e iniciação científica. Surgiu no ano passado, na feira, na FEPACT. Nós, em reunião com os professores, a gente viu que tinha necessidade de trazer um curso de renome para Paraupebas e formação científica. E, graças a Deus, a gente está conseguindo trazer o professor Breno, que vai ministrar durante essa semana esse curso importantíssimo, que vai servir para preparar mais ainda os nossos professores. Segundo Flávio Veras, secretário da CEMECT, o curso é voltado para capacitação de professores das redes públicas e privadas. Com a iniciativa, os professores estarão capacitados para estimularem os alunos na construção de projetos de iniciação científica. O curso tem esse objetivo. Então, nós temos aqui a feira, a FEPACT, que está crescendo bastante. E, quanto mais pessoas estiverem preparadas para estar desenvolvendo esse trabalho nas escolas, o município só tem a ganhar. Porque aí nós vamos ter oportunidade, mais na frente, de gerar emprego, renda, através desses trabalhos que estão sendo desenvolvidos. E que esses trabalhos são empregados na construção civil, na mineração, na saúde, em outros, em vários lugares. Durante o evento, os professores recebem palestras ministradas pelo professor gaúcho Breno Cruz. Ele é licenciado em eletricidade e mestre em engenharia de produção e robótica educacional. O professor Breno Cruz, ele é do Rio Grande do Sul, ele é um professor que tem mestrado, doutorado, é um professor muito qualificado e que vem aí, com certeza, fazer a diferença. E os professores que forem nesse evento, com certeza vocês só têm a ganhar. Ao final do curso, que acontece na sexta-feira 23, todos os professores serão certificados durante uma cerimônia especial. O evento começou hoje, dia 19, e nós vamos até sexta-feira, dia 23. Você que está aí na sua casa ou está na escola, que vê essa reportagem, se quiser participar, é só vir aqui no IFPA, que com certeza você vai estar participando desse curso. O curso está acontecendo no auditório do Instituto Federal do Pará. O curso está acontecendo no auditório do Instituto Federal do Pará.